Hoje eu queria comer um fricassê Mas a pobreza quem foi que disse? Deixa eu comer tudo que eu quiser Não, não tenho grana nem com pastelzinho Hoje eu queria comer um pavê Mas o meu dinheiro só deu pro pudim De leite eu não sei mais o que fazer Pra comer lasanha todo dia Uma lasanha Uma lasanha E eu queria ser rico pra ter Todo dia quente pra comer Mas eu sei que na verdade não tem Geladeira tá vazia, um mês Uma linguiçinha, nenhuma linguiçinha Uma linguiçinha, uma linguiçinha Quero queijo e goiabada Mas isso não tem, o que tem é água Na geladeira, a geladeirinha Tá vaziazinha, não tem nadinha Na geladeirinha, a geladeirinha Tá vaziazinha, a geladeirinha Tá vaziazinha, a geladeirinha Tá vaziazinha, a geladeirinha Tô sem nada pra comer Eu acho que eu vou pedir a lavinha Será que não tem um arranjamento pra eu comer? Oh meu Deus, oh Jesus Não tem nada de casa pra comer Tô precisando da lavinha Eu acho que eu vou correr atrás desse lavinha Próximo Eu preciso querer ruim alguma coisa pra eu comer Tô com medo Tô com medo